E aí pessoal tudo bem com vocês? Oopman aqui e vamos continuando com Frambo. Na última parte a gente parou aqui né, que eu não faço ideia que eu tenho que fazer, mas eu tenho, eu preciso de uma cabeça. Nossa, eu vou achar a cabeça. Eu fiz um pau pra passar aqui, mas... Como? Só se colocar o meu ali. Não tem como ver. As meninas trancou aqui, então não tem como eu abrir. Tem, tem um monte de chave pra ela. Como é que vai se apresentar essa chave? Gente, eu vou voltar lá pra fora, talvez eu ache uma tauba né. Ah, moleque, é isso aí. Eu vou precisar. Beleza. Vou fazer um progresso aqui. Agora a gente usa a faca. E aí E aí E aí E aí E aí Mais gente Gosta de me ligar Ok, vamos lá Revelando a verdadeira alma Só 3 de vídeo Compreendo o provável Se tentar A alma Cria a sacência A alma Vai destruir a alma Impura da liberdade Que é a desligar Se precisa de um Sangue De executa Que é a desligar Eu preciso de sangue dela né, o cabelo da pessoa que você quer me enfeitiçar. Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Será que eu tô deixando passar alguma coisa? Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Cara, não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas acho que não hein. Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Ah tá, o sangue é o meu, isso é do cabelo dela. Cara, o que será, hein? Ah não, não é só a mesma coisa. 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 Tá, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do sangue dela. Não, não é só a mesma coisa. Tem alguma coisa que eu tô deixando passar, hein? O que será que é? Tem alguma coisa que eu tô deixando passar? O que é? Tem alguma coisa que eu tô deixando? Não acredito que eu... Que era só clicar ali. Tem que plantar isso aqui agora. E aí? Tem alguma coisa que eu tô deixando? 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 Tem alguma coisa que eu tô deixando dar para a casa? Tem alguma coisa que eu tô deixando aquela coisa. Ah... Tem alguma coisa que eu tô deixando. Aaa... E essa... E aí? Agora sim Ótimo Bota só o cabelo dela Se ela tá aqui É, ela nunca tá aqui Tá gente, então Estamos fazendo progresso pelo menos Nem tava aquele tanque, né? Eles iam fazer progresso Vamo lá então Tchau, rosa azul Falta só o cabelo dela agora Yeah Onde ela vai tá? Onde vai tá o cabelo? Cara, é realmente bem difícil Nossa, mano Agora que eu vi, olha isso Meu Deus Olha, dava... Ah Acho que dava pra mim ir pra cá For me, Jess Cara, é isso Onde eu entro Pra eu tô ali Como assim? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Toca disco É possível que não tenha nada Pra pegar ali Ou eu sou muito cego Tá, não vai ter como Vou ter que falar com o sapro O sapro me dá uma luz Tem razão Ah, hamba Tchau Caramba, véi É difícil, hein Será que eu deixei passar algo? Que eu não tô vendo mesmo Ah, eu tô vendo isso Ah, eu tô vendo isso Ah, eu tô vendo isso O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.